Fala meu amigo, você é um católico convicto ou você é um católico por conveniência? Católico por conveniência é um católico que está na igreja enquanto a igreja é interessante para ele, sabe? Ele está na igreja enquanto os bancos são confortáveis, enquanto ele está tocando, enquanto ele está aparecendo, enquanto ele está sendo lembrado, enquanto o padre bens as suas empresas, a moça na sua casa. Mas esse católico por conveniência, quando a coisa aperta, quando ele é perseguido, quando ele vê escândalo, quando ele vê fraqueza na igreja, quando ele vê coisas que não gosta, ele prontamente abandona a igreja como se a igreja fosse um produto, ou como se Jesus fosse um produto e a igreja simplesmente fosse um mercado de distribuição desse produto de Jesus. A igreja não é um mercado, a igreja é a extensão da cabeça, do corpo, a igreja é o corpo de Cristo. Portanto, querido, se você acha que Jesus é um produto e que tanto faz a igreja que você queira, vão te entregar o mesmo Jesus, isso é muito questionável. É interessante que outros irmãos cristãos vivem dizendo, ah, a placa não importa, eu não prego a placa da igreja, eu prego Jesus a salvação. Isso vale só quando é na igreja evangélica, quando se diz que é católico, o cara se arrepia. O cara diz, ah, mas o católico tem que se converter. Ué, mas não era a placa? Quando a coisa engrossa, ele diz, não, eu não ligo por placa da igreja. Mas quando a coisa é favorável a eles, eles dizem que a igreja católica não presta, que é a besta do apocalipse, ou a prostituta do apocalipse, enfim, etc, etc. Que o papo é a besta do apocalipse. Bem, amigos, católico por convicção é o católico que está na igreja, apesar das pessoas ruins e apesar das pessoas boas também. Como assim? Daniel, eu estou na igreja porque eu creio que essa igreja foi fundada por Jesus Cristo. Não estou na igreja porque tem um padre bacana, um padre que pula, um padre que canta, um padre que surfa, um padre que, enfim, rodopia. E eu não deixo da igreja porque eu sei que tem padre pedófilo, porque tem padre mulherengo, porque tem padre que está desviando dinheiro. Não! Eu sou convicto. Estou na igreja por causa de Deus. Creio que a igreja é santa na sua doutrina, que ela foi deixada por Jesus Cristo e sou convicto da minha fé. Não importa se a outra igreja tem a guitarra mais afinada, não importa se a outra igreja tem surf, na minha não tem, não importa se na outra igreja tem pessoas melhores preparadas para a oratória, não importa se na outra igreja tem banco estofado, não importa se na outra igreja tem um som de melhor qualidade, se tem raio laser, se tem rapel, não importa porque eu estou na igreja católica por convicção. Já apanhei bastante dentro da igreja católica, já fui convidado a me retirar da igreja católica por simpatizar com um movimento ou outro e isso não vai me fazer parar porque eu estou na igreja católica porque eu amo a igreja católica. E você está na igreja católica por convicção ou você está na igreja católica por conveniência? Vale pensar nisso. Um abraço e até a próxima.